Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia e das empresas parceiras do projeto. Salve amigos, bem-vindos ao vídeo 12 do Casas e Construções de São Paulo. E um seguidor compartilhou imagens da Casa Vombulo. Algumas novas, outras com uma qualidade melhor, mas especialmente de seu interior. Então vamos à parte 3 da Casa Vombulo. E estamos de volta aos primórdios da Avenida Paulista, por volta de 1923. E podemos ver ao fundo da imagem o Pico do Jaraguá, com seus 1.135 metros de altitude. E aqui também podemos ver o Monumento ao Olavo Bilac, que não durou muito, mas deu um bom vídeo. E também podemos ver esta configuração de postes na esquina da Paulista, com a Bela Sintra. E aqui a Bela Casa, com sua torre peculiar, de propriedade de John Cook, na esquina da Pamplona, com a Paulista. E aqui, entre a vegetação, a Casa Vombulo, com sua famosa torre. E podemos ver ao lado esse terreno, que décadas à frente, será construído o prédio da Fundação Casper Libero. Mas agora, vamos olhar a casa. Esse é o ângulo mais conhecido dela, mas diferente de outras fotos, o jardim está muito bonito. E podemos ver aqui o Sr. e a Sra. Vombulo, na entrada. E temos uma outra foto da entrada, agora, já com a presença dos filhos. E nesta foto, alguns anos à frente, a família, a bordo de um Ford de 1930, prontos para um passeio. E agora, damos um salto para os anos 50, e podemos ver mais detalhes do lado direito da casa. E aqui, o carro que veremos com mais detalhes, na foto seguinte. Eis aqui, um Ford Consul 1951. E uma raríssima foto dos fundos da casa. E agora, finalmente, vamos ver o interior dela. E agora, finalmente, vamos ver o interior dela. E agora, vamos ver o interior dela. Se gostou dessa história ou não, ou quer acrescentar algo a ela, deixe sua mensagem nos comentários. E não se esqueça de curtir, e se puder me ajudar com qualquer valor, vai manter esse projeto vivo. E agradeço a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda, e a todos vocês que já ajudam o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia, pelo apoio ao projeto, e mais este vídeo. Um forte abraço a todos, e até o próximo. E aí 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 E aí